60 mil DVDs sem nota fiscal foram apreendidos nesta madrugada em Votuporanga. Segundo a polícia, os produtos estavam divididos em três veículos que seguiam pela rodovia Pericles Bellini, no sentido Foz do Iguaçu, Brasília. Além de DVDs, também foram apreendidos 5 mil CDs, 5 mil e 44 peças de roupas, 7 máquinas fotográficas, ferramentas e aparelhos eletrônicos. Três pessoas foram presas na cadeia de Votuporanga e responderão pelo crime de contrabando.